Vamos falar um pouquinho sobre a seleção feminina, o que você gostou, o que te preocupou, além do jogo contra a Itália. Você também já falou muito sobre a seleção dos Estados Unidos, queria que você trouxesse mais observações sobre as outras seleções que você viu em quadra nessa semana de Liga das Nações Feminina. Vou fazer um resumão. Para quem estava em Nárnia e está chegando agora à Terra, o que você contaria sobre essa segunda semana da Liga das Nações Feminina? Bom, a segunda semana em Brasília, a gente teve uma Itália totalmente diferente, um dos primeiros jogos, mesmo nessa fase, vamos lembrar, as duas primeiras partidas que ela fez nessa semana lá em Brasília, ela jogou com uma equipe e depois jogou com uma outra equipe. Ela apresentou uma outra forma, não de jogar, mas dos seus componentes. O que foi interessante, e provou que o Brasil precisa também ter outras situações. A Itália é uma equipe maravilhosa? Não, a Itália não é uma equipe maravilhosa. Vamos deixar bem claro isso. Mas foi uma equipe que não só nos surpreendeu no ritmo que apresentou, mas também nos mostrou algumas falhas que nós precisamos corrigir. Outra seleção que nessa fase aqui teve altos e baixíssimos foi a própria República Dominicana. Ela ganha jogo e perde jogo terrivelmente. Ontem, o último jogo que elas fizeram contra a Alemanha, eu assisti. Eu assisti o jogo contra a Alemanha. Eu achei que fosse para o tiebreak, você achou? No final, a Alemanha estava liderando. Eu pensei, vai para o tiebreak esse jogo, o pouco público que ficou para ver a Alemanha e a República Dominicana no Nilsson Nelson. Vai ver mais um setzinho. Eu até comentei isso hoje no Mais Volei, por favor. Pisquei, a República Dominicana virou e ganhou. Do nada, foi do nada. Aí que tem aquela coisa da surpresa também. Eu não tinha me preocupado em ver, por exemplo, a faixa etária da equipe alemã. E ontem eu descobri, descobri assim, escutando o que foi falado, é praticamente uma equipe sub-23. Aí eu falei, opa, opa, já é uma coisa se preocupar. A equipe dele é muito alta, é uma equipe que tem boa fundamentação, é uma equipe que é agressiva. Erra muito? Erra muito. Mas é uma equipe que está sendo preparada. E eu tenho certeza que eles não estão preocupados nem com a Vianel e muito menos com o Mundial. Eles estão preocupados lá em Paris. Porque você vê que a equipe tem uma cara, mas erra. Erra por falta de experiência. Ainda tem muitas jogadoras que jogam na própria Alemanha. Algumas jogam na Itália, mas não nas equipes principais. Então, essa rodagem está sendo aproveitada também nessa época. E volta aquela coisinha, né? Ele também está rodando a equipe. Ele está rodando bastante a equipe. Começa com uma, mexe outro sete, ele mexe outra vez, vai mexer. É aquela coisa que às vezes a gente precisa abrir mão para conseguir algo mais lá frente. A nossa seleção, ela tem... E essa Alemanha, né, Celso? Só para fechar aqui o comentário sobre a Alemanha, elas não vão aos Jogos Olímpicos desde 2004. São 18 anos, é isso? 18 anos. Que a Alemanha está fora dos Jogos Olímpicos. E depois eles tiveram boas gerações. Mas essas equipes não conseguiram se classificar, até porque o pré-olímpico europeu é muito difícil. Giovanni Guidetti, mesmo com toda a sua genialidade no comando da equipe, não conseguiu levar a Alemanha aos Jogos Olímpicos. Inclusive o Vital Heinen, imagina também o desafio dele, Celso. Sai da Polônia, Polônia que sempre estava disputando o título, campeã da Liga das Nações, campeã do Campeonato Mundial. Um time consagrado, entra na Polônia, troca de naipe, né? Sai do masculino, vem para o feminino e agora ele está construindo uma equipe para o futuro, uma equipe jovem. Você, dentro desse contexto da Alemanha, como você falou, que é uma equipe jovem, você gostou delas? Acha que elas têm futuro? Olha, acredito sim. Primeiro é o seguinte, não só ele mudou de naipe, mas como ele mudou de comportamento. Não sei se você percebeu. Está quietinho, está assim. Entendeu como é que é? Ele também entendeu como é que é uma equipe de informação. Toda equipe de informação, você vai ter altíssimos e queridíssimas. Você vai subir muito, você vai ter um aumento. Aquele que você falou, o quarto set, eu falei, nossa, é tiebreak. Alemanha jogando direitinho, sacando bem, bloqueando. Poxa, e aí time, a equipe dominicana, totalmente perdida. E aqui você falou, de repente, eu saí para pegar um copo d'água, voltei, então a 23, a 23, eu falo, não pode ser. Então, veja, essas coisas são interessantes na observação. Aí você vê a equipe coreana, a equipe coreana também... Essa eu acho que é a mais fraca do torneio, não é, Celso? É muito fraca. Eu acho que é uma das mais fracas que a gente já viu. Eu não lembro de uma equipe coreana tão desequilibrada. Porque você lembra, assim, levantadoras que consertavam qualquer coisa. A bola não caía, né? Ou seja, elas não tinham grandes centrais, mas tinham pontas que viravam para o lado, viravam para o outro. E, de repente, mudou-se tudo. Então, estão reerguendo novamente. Isso daí mostra que a Vienel está sendo um grande laboratório. A minha ideia, e vou te falar até, assistindo as equipes que estão ponteando o campeonato, também estão mexendo muito. Não é uma coisa assim, colocou uma equipe e está indo embora. A única que eu estou vendo, quer dizer, as únicas que eu vi até agora fazer isso. A República Dominicana por questões de material humano. Isso o Marcos Vieira até nos contou. Ele falou, eu não tenho muita gente para mexer. E algumas estão machucadas, estão voltando, estão tendo ainda que se readaptar ao tipo de treinamento. A Turquia. A Turquia é outra também, que está jogando com o time praticamente completo o tempo inteiro. Aí você vê a Alemanha, a Holanda, a própria Coreia, você vê os Estados Unidos, você vê a China, você vê a Itália. Equipes que estão mexendo para ver o que acontece. Porque vamos lembrar que nós saímos de dois anos, dois anos complicadíssimos para o mundo inteiro. Várias jogadoras contraíram o Covid. Vários jogadores ficaram fora, não competiram. Lesões, inclusive, não é só pela competição. Pela própria situação que aconteceu. Você teve que treinar... Você lembra que em 2020 e 2021, quantas equipes treinavam em casa? Não tinha treino, não tinha campeonato. Aí tem um campeonato, outro, muitas equipes não participaram, abriram mão de torneios. Então, tudo isso serviu para quê? Vamos repensar o futuro que a gente quer. Aí você vê Japão em primeiro. Você vê Japão em primeiro no feminino. Quem diria, há um mês e meio atrás, que o Japão estaria ponteando de uma forma... E vou te falar, está ponteando de uma forma clássica, ganhando das equipes mais favoritas. E é por acaso? Não, não é por acaso. Quem sabe da história do voleibol mundial? Sabe que 90% do que a gente vê hoje no jogo, desde o tipo de saque até jogadas de finta e defesas, foram japoneses que criaram. Se alguém procurar, pode procurar aí no professor Google, na doutora internet, você vai encontrar tudo isso. Está tudo escrito lá. É lógico, muitas coisas foram aperfeiçoadas, foram modificadas. Agora, nós temos que entender que quando se pensa longo, o caminho também é longo. Você tem muitos degraus, de vez em quando você vai escorregar, vai ter que voltar um ou dois degraus para conseguir chegar naquele teu objetivo, você vai estipular um caminho e vai ter que retomar isso. Então, o que eu estou prestando atenção mais, é lógico, tem que ser o jogo do Brasil, a gente torce e tudo mais, mas o que eu estou prestando atenção é como essas equipes estão se preparando para o futuro. Então, quando você vê que a Alemanha nas categorias de base já está chegando com um nível diferente, que a Dominicana está chegando com um nível diferente, que o Japão já vem se apresentando, que você fala, opa, espera um pouquinho, o que nós estamos fazendo? Porque a minha preocupação, Vanessa, não é só com o Paris, não é apenas com o Paris, é depois de Paris, é a continuidade de tudo isso. E quando a gente comenta aqui, e muita gente fica brava que a gente fala isso, poxa vida, uma jogadora com categoria internacional, ela tem que ter recursos técnicos, desde o tipo de saque que ela faz, ela não pode sacar o tempo inteiro do mesmo jeito. Ela não pode levantar o tempo inteiro do mesmo jeito, ela não pode atacar o tempo inteiro do mesmo jeito, nem bloquear, nem recepcionar e nem defender. Você tem que criar novas formas individuais para que isso seja desenvolvido. Isso não é uma crítica jogadora. Isso também pode ser uma crítica até ao próprio sistema que hoje nós temos no voleibol brasileiro. Isso, às vezes, é preocupante. É preocupante que você não tenha tantas equipes. E não estou falando só lá em cima, não. Eu estou falando até os campeonatos de base. Então, tudo isso repercute aonde? Lá em cima. Então, se uma jogadora tem que chegar e você tem que falar, tem que fazer um trabalho para quebrar a munheca no ataque, a base não fez isso. Se você tem que falar para colocar a perna esquerda ou a perna direita na frente, na defesa ou na recepção, a base tem que ter feito isso. Então, são muitos componentes que podem comprometer lá na frente alguma coisa que você pense em ouro olímpico, em medalha no mundial, e manter aquela hegemonia que a gente estava mantendo. Hegemonia é que eu falo assim, não é ganhar tudo, mas estar sempre no pódio. Nós ficamos mal acostumados. Desde os anos 2000, a gente está sempre no pódio. Então, é isso que nós queremos. Então, vendo as equipes jogando. Uma Tailândia, Vanessa, uma Tailândia fazendo o que está fazendo no feminino. Quem imaginaria isso? É sem querer? É porque todo mundo está tendo peninha delas? Não. É porque existe uma sequência de um trabalho que eles estão pegando os melhores jogadores que eles já tiveram. Quando elas venceram a China, você viu a reação delas? Elas choraram na araquada. Você achou por quê? Era inimaginável. Agora, por que ganharam? A China não passa bem. Não. A China não ataca bem. Não. A China não é qualquer time. Então, por isso que é importante que a gente veja o jogo com os olhos da paixão, mas também com sentimentos de razão. E aí, a gente começa a entender o jogo e a torcida fica até mais legal. A torcida foi a que é mais legal. E isso é importante para a gente. Deixa eu ler aqui a mensagem do Adair. O Adair falou que está acompanhando a gente. Estou gostando muito da Pridaroid. Está melhor a cada partida. O Matheus lembra das conquistas no vôlei de praia. Deixa eu ler também aqui do VTN. Falou que está indignado que a Turquia vai assumir a primeira posição ao fim da fase de classificação, se a Turquia terminar no G8, porque a Turquia cedia a fase final. Nada mais justo o VTN, a Turquia, que está colocando dinheiro nessa competição. Eu não acho injusto, não. Eu acho que está certo. Tem que privilegiar quem está bancando, quem está investindo no vôleibol. Celso, falando um pouquinho sobre as seleções. Já que estamos falando de Turquia, sobre essas seleções que estiveram na etapa Brasil. O que você achou de Turquia? O que você achou da Itália? Holanda? Alemanha, você já falou aqui. República Dominicana. Olha, vamos lá. Até jogamos contra, né? Então, a República Dominicana. Enormes dificuldades que eles têm no material humano. Mas elas se superam muito numa questão de querer vencer. O Marcos tinha comentado até conosco que elas têm uma cultura de querer atacar, de ser muito agressivas. Mas você só pode atacar se você tiver base. E vê que ele está investindo muito isso. É lógico que ainda tem dificuldade na recepção, mas na defesa se apresentam mais. Tem uma levantadora, tem algumas restrições do levantamento, mas ela se apresenta e arrisca. Então, veja, é uma característica que ele está moldando a que a equipe alcance melhor os resultados ainda. A Alemanha já comentou. A Holanda. A Holanda também está sendo preparada e nova. É uma equipe que está... Até quando eu assisti ao primeiro jogo, eu falei, puxa, aquelas movimentações que fazem, que é que volta pelo meio e tal. Por exemplo, isso daí, só ele faz. Quem faz o ataque, por exemplo, faz a pipe, vindo pela posição 6. Quando termina o ataque e vai ter a defesa adversária, e eles vão ter o contra-ataque, ela não volta para a posição 6, ela volta para a posição 1. Então, isso é importante para a dinâmica do jogo. Então, veja, são situações que são treinadas. Aí você tem a Itália. Vamos voltar a falar da Itália. A Egon, Egon, Egon. A Egon contra o Brasil, ela não foi determinante. Ela não foi determinante. As duas ponteiras foram muito mais determinantes. A Degrade e a Bozete jogaram muito mais. A Central, a mesma coisa. Aí você fala, ué, mas como que é Egon? Porque o jogo foi distribuído. A Malinove conseguiu fazer, ela distribuiu o jogo. Ela não sobrecarregou ninguém. Ah, mas as ponteiras jogaram mais. Mas elas não jogaram sempre... Quantas vezes as duas atacaram com bloqueio simples? É mérito de quem? De uma levantadora que prendeu o nosso meio e liberou as laterais. Então, isso é importante a gente entender também. Ah, mas eu não vou torcer para a Itália porque os técnicos italianos são soberbos. Olha, eu não me preocupo com o soberba dos outros. Me preocupo com a eficácia dos outros. E aí uma diferença que a gente precisa entender também. O que é uma jogadora eficiente e o que é uma jogadora eficaz. Jogadora eficiente é aquela que consegue receber a bola colocando para cima, aquela que consegue cortar a bola e não ser bloqueada. Perfeito. O que é que ela é eficaz? Ela corta a bola e põe no chão. Ela faz a recepção e a levantadora dá no máximo um passo da posição ideal. Isso é ser eficaz. Então, é isso que a gente tem que buscar. A eficácia. Isso faz parte do treinamento. Quando falavam, a Kisman falou assim, ah, o Zé Roberto é chato porque ele perde para repetir. Porque é eficiente todas elas são. E a eficácia? Quantas bolas eu derrubo daquelas que me levantam? Quantos pontos de saque ou quantos saques eu não erro do total que eu faço? Isso é ser eficaz. Então, a minha preocupação, eu vejo hoje, que na Alemanha erra-se pouco. Que o time da Holanda, mesmo sendo jovem, arrisca, erra, mas tenta arriscar algumas coisas novas para ganhar a segurança. O time da Itália contra o Brasil errou pouco. Agora, quando errou também, ninguém segurou, hein? Nossa Senhora, era um mar de erros. Então, mostra que é uma equipe que também está procurando o seu ponto de equilíbrio. A Turquia. A Turquia é aquilo. O que que mostrou de novo? Mesmo o Brasil. Vamos lembrar que a gente não fez uma partida maravilhosa contra a Turquia. Mas nós vencemos até com uma certa. Ah, o primeiro sete. Não, o primeiro sete foi um ajuste. Ajustou, nós vencemos. E olha, nós não estamos ainda com uma equipe definida. Muita gente falando, pô, o Brasil precisa melhorar. Até o Carlos Eduardo falando agora. Precisa mesmo. E eu acho legal a gente pensar assim. Até quando você é campeão, você tem que pensar, eu preciso melhorar. Sabe por quê? Porque você aumenta o seu sarrafo. Por que que existem recordes mundiais? Que eles são batidos todos os dias. Porque a pessoa aumenta o sarrafo. Diminui o tempo. Aumenta a sua eficácia. Então, hoje, o que nós precisamos nos preocupar é exatamente aumentar a eficácia individual da nossa seleção. Porque os outros, se a gente começar a notar, eu brinco, né? Quando eu falo, a nossa atacante bate aqui com o cotovelo. Ah, mas a bola caiu. Caiu porque o outro time não é do mesmo nível que o nosso e não é melhor. E como é que vai ser com um time que é melhor que o nosso? Ah, mas o levantamento, elas estão conseguindo corrigir. Se está corrigindo, é porque não está um bom levantamento. Ah, mas a nossa levantadora, mesmo com o passe ruim, ela coloca. Se ela coloca, é porque o nosso passe não está bom. Essa é a grande diferença que a gente tem que retomar, não só no treinamento de equipes de altíssimo nível, mas também nas equipes de base. Essa ideia maravilhosa que a gente tem de ganharmos, e nós ficamos, volta a dizer, ficamos mal acostumados com isso, precisa começar a incutir na cabeça de quem está iniciando o seguinte, você só vai chegar lá se você se preparar bem. Não é só ganhar título pré-mirim, sub-12, sub-14, não, não é isso, não. Isso faz parte, mas é você se preparar para ser. E eu vejo, Vanessa, fechando essa pergunta, que às vezes nos falta esse objetivo principal. nos prepararmos para uma coisa maior, não para o imediato. Porque no imediato, a gente ainda está precisando fazer muita coisa. Então, é melhor mudar, virar, você costuma falar, vamos virar chave. Vamos só ganhar jogo ou vamos ganhar no jogo bem? Isso aqui é legal, o que o Gabriel está falando. Está bonito de ver o Japão jogar. Por quê? Estão jogando bem, tecnicamente bem, taticamente bem, e vencendo os jogos. Isso aqui é legal, aplaudo, parabéns, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Eu quero ler um comentário. A gente estava falando um pouquinho da Turquia. Deixa eu ler o comentário da Luana, que eu fiquei rindo aqui sozinha. Luana, se caga toda quando vê a Coreia. A única seleção que perdeu 7 para a Coreia, o jogo entre Coreia e Turquia ontem foi 3x1. Foi o encerramento da etapa de Brasília. A Coreia venceu seu primeiro 7 na competição diante da Turquia. E para quem não entendeu a piada da Luana, ela está falando sobre isso, porque ano passado a Turquia favoritaça contra a Coreia do Sul nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Elas conseguiram perder e perderam a chance de ir para as semifinais dos Jogos. Celso, entre essas seleções que a gente falou aqui, as adversárias do Brasil que jogaram em Brasília, qual foi a seleção que mais te encantou, que mais fez os seus olhos brilharem? Aí é que está, né? A gente perdeu para a equipe da Itália. Então, se for pensar nisso, quem nós enfrentamos, a Itália, né? Principalmente que no jogo contra nós, trocou as duas centrais. Continuou mantendo um saque pesado. E bloquearam muito, né? O Unifat e a rede. Por que elas bloquearam muito? Porque o nosso passe não chegava. Aí jogava para um lado e jogava para o outro. O bloqueio sempre chegando duplo. E só um detalhezinho, né? A Egono, em bloqueio, não é a melhor. A Marinov consegue bloquear mais que ela. É impressionante. A Marinov bloqueia a melhor. Ah, mas a Egono derruba a bola. Estão falando de bloqueio. Agora, se elas nos venceram, e nos venceram até com uma grande facilidade, é a equipe que vai encher os olhos. Porque nos venceu. Qual foi uma coisa que eu gostei da nossa seleção ontem? Foi o comportamento de levantar, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos embora. E elas fizeram isso. Conseguiram... E olha, o jogo de ontem era perigoso. Nós tivemos um momento assim, né? Que parecia que a coisa ali... E elas se deram muito bem. Isso foi importante. De resto, falar que nosso time jogou maravilhosamente bem, não, não é verdade. Para você, Celso, qual foi a jogadora que... A melhor jogadora brasileira da etapa? A mais regular, assim? A mais regular da etapa? A Carol. A Carolana. Porque é aquilo que eu falo, você tem... A Carolana tem que fazer três coisas. Quatro coisas, perdão. Ela tem que sacar. Às vezes vai ter que defender. Às vezes, né? Porque a vida ainda tem. E ela tem que atacar e bloquear. No bloqueio, ela está deitando e rolando. Então, roxa... O seu 25% de bloqueio já está fazendo. No ataque, mesmo não sendo tão acionada, ela está conseguindo se virar nas bolas e está tendo um bom aproveitamento. Opa, já tem 50%. O saque dela é um saque muito chato. Porque é aquele saque com tensão, aquele saque flutuante, mas que ele vem muito rápido. Então, já tem 75%. A defesa, ontem... Nossa, ontem ela defendeu uma bola, uma hora, que eu falei... Não, é a Carolana mesmo. Eu pensei até... Mas já entrou a líbero? Não, foi ela que defendeu. Na posição 5, ela colocou para cima, na mão. Então, veja... Diante de todas, foi aquela que, na expectativa, correspondeu. A Gabi poderia ter jogado melhor. Por quê? Ela saca bem? Saca. Mas contra a Itália, ontem, ela errou muito o saque. Ela passa bem? Passa. Ontem, ela passou bem. Contra a Itália, não foi tão bem assim. Na defesa, ela se vira. Legal. No bloqueio, ter um bom posicionamento, tudo bem. Mas, no ataque, no contra-ataque, teve horas que ela tentou buscar um bloqueio para pegar no dedo. E não precisava disso. Então, eu vejo que a Carol, de todas as que se apresentaram, foi a mais consistente durante todo o período. Então, Carolina, mais uma vez, porque na primeira fase já foi a mesma coisa, foi a jogadora mais equilibrada nossa. E, na segunda, continua sendo a mesma coisa. Isso daí, eu acredito que a Carolina está sendo o maior destaque do Brasil, assim, de longe. E melhor bloqueadora da competição. E, Carol, já tem 40 pontos em oito jogos. Isso dá uma média de cinco bloqueios por jogo. É muita coisa. Está liderando com bastante folga aí a lista de bloqueadora. DJ Robinho Teixeira. Boa noite, Vanessa e professor Celso. Parabéns pelas análises sobre as seleções femininas que estão competindo na Viener. Obrigada, DJ. Robinho, uma pergunta. Há uma outra divisão da Viener com outras seleções? Não temos, Robinho. A gente tinha quando era a Grand Prix. Tinha Grand Prix 1, Grand Prix 2, Grand Prix 3. Agora, a gente não tem. Existe uma outra competição chamada Challenge Cup. Que as seleções mais abaixo no ranking, elas disputam essa competição. E aí, elas buscam uma vaga na Liga das Nações, está certo? Mas outras divisões, não. Então, Celso Bastos, e sobre os Estados Unidos, você viu um pouquinho desse jogo? Japão também, China. Como que você viu o outro lado do mundo, porque elas estavam jogando nas Filipinas? Bom, os Estados Unidos, quando jogaram contra nós lá, nos Estados Unidos mesmo, ou outros jogos que elas realizaram, a coisa foi sempre igual. Não repetir o mesmo tipo. Eu só não consegui, mas eu vou assistir esse jogo, eu prometo, assistir o jogo Estados Unidos e Japão, para ver o que rolou. Até hoje estou curioso para ver esse jogo. Da mesma forma que estou curioso em ver... Ah, mas eu te resumo. É claro que você vai ter um olhar muito mais apurado do que o meu. O saque do Japão entrou muito, 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 muito. E olha que o saque americano é uma cacetada. Ele é colocado... A Washington, por exemplo, que é uma central, ela saca muito bem. Então, veja, aí você pergunta, puxa, por que os Estados Unidos vão bem? Porque ele está mesclando as situações. O Japão é uma equipe, tradicionalmente, e olha, eles ficaram anos e anos tomando o pau de todo mundo, apanhava de todo mundo. A única coisa que demorava mais o jogo é que a bola demorava para cair. Mas dificilmente no bloqueio, tinham condições de ultrapassar por cada bloqueio mais altos. Os ataques, por característica, não são ataques tão potentes. Aí o que eles aliaram agora? Aliaram a maior velocidade ainda e uma grande divisão de rede. O passe e a defesa sempre foram muito fortes. A levantadora quase não corre na quadra. A impressão que você tem é que a levantadora sai, ela pode pegar a camisa e vai usar no outro dia, porque ela não sua. Mas é uma equipe que eles têm a prioridade na técnica. E quando você prioriza a técnica, o número de erro diminui. Se o número de erro diminui e você acrescenta situações que até antes você tinha dificuldade, como um saque forte e muito bem colocado, um bloqueio melhor colocado. Porque se você saca bem, você vai abrir o jogo. Abrir o jogo que eu falo o seguinte, não vai ter mais central jogando praticamente. Aí você vai montar. Se eu tenho uma defesa boa, passou pelo bloqueio, mas minha defesa segura. E aí vou ter o contra-ataque amado. Todas essas situações levam as outras equipes a uma preocupação maior. E olha quem está falando de uma outra equipe chamada Estados Unidos, que copiou o sistema defensivo do Japão durante décadas para aperfeiçoar. O time, fora o Japão, que defende tão parecido quanto, são as americanas. Você não vê a americana, numa bola na frente, colocar joelho para depois tentar chegar com o braço. É mergulho, é rolamento. Isso é técnica de defesa. A gente precisa desenvolver isso também. Você olha o jogo americano, por exemplo. Eu comentei isso aí, acho que foi na sexta-feira. Sempre, ou quase sempre, os contra-ataques, e mesmo no ataque com a bola na mão, quatro se apresentam para fazer esse ataque. Imagina as bloqueadoras adversárias. Olham quatro ali, para onde vai essa bola? E a velocidade, né, Celso? Até as centrais se apresentam, Vanessa. Isso que é curioso. A última vez que nós tínhamos isso daí, eu não lembro. O masculino, não. Masculino é um pouco mais comum. Mas no feminino, é muito difícil. Então, o que a Vanessa falou, imagina quem está... Só três podem bloquear. E você tem quatro atacando. Você fala, e agora? Quem que eu vou escolher? Por isso que o teu saque tem que ser muito bom. Foi o que o Japão fez. Para eu não ter esse problema, eu saco bem e limito as possibilidades de ataque. Então, veja como a técnica individual de fazer o saque aliada a uma tática coletiva é que pode definir que invença ou não. China. China é uma equipe que tem uma outra característica. Mesmo sendo asiática, sempre se primou por ter um bom bloqueio, por ter ataques potentes, e isso lhe valia. Até o sistema defensivo dela é bem diferente do que as japonesas utilizam. Porque elas consideram o bloqueio como muito eficiente. Então, elas mudam a forma de defender. Só que, às vezes, essa... Vamos dizer assim, engessamento tático de uma equipe pode causar problemas. E eleが digamos. E aí